Os fãs do BBB21 querem que a prova do líder de ontem, vencida por Fiuk e Rodolfo, na manhã de hoje, seja revisada. O assunto já rendeu milhares de postagem no Twitter e chegou à nona posição entre os assuntos mais comentados na plataforma. Na dinâmica, que começou na noite de quinta-feira, os participantes disputaram em duplas, pelas regras. Eles precisavam correr por uma estrutura com scanners, toda vez que o cronômetro disparasse. Aí trocavam entre si uma lâmina de barbear e apertavam o botão para confirmar a troca. O cantor sertanejo, porém, derrubou o objeto que deveria trocar com Fiuk. Antes da disputa começar, Thiago Leifert havia anunciado as regras eliminatórias do jogo. Não cumprir a dinâmica dentro do tempo no cronômetro, derrubar o objeto durante a travessia ou cair na passarela são fatores eliminatórios. Se cair fora da área da prova, fora de uma rodada, passa. Se você derrubar dentro da área de prova, dentro do scanner, com o tempo rolando, aí está fora. Rodolfo não foi eliminado, mas o vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais e gerou debate. O Rodolfo ainda não foi eliminado por falta de alto-falante? Boninho, me contrata aí que eu falo melhor, comentou uma espectadora no Twitter. Outros, entretanto, argumentaram que o participante ainda estava na área permitida quando derrubou o barbeador. Após a prova, a dupla negociou os prêmios. Rodolfo, que está imune pelas regras do paredão falso, escolheu ficar com o prêmio em dinheiro. E Fiuk pode virar o novo líder. Como de praxe no reality, o líder da semana só é confirmado no programa ao vivo, quando o Leifert anuncia se houve desclassificados ou descumprimento de regras durante a prova. E Fiuk pode virar o novo líder.